A vocês, estimados telespectadores e clientes da TV Serra dos Brindes, espalhados pelos quatro cantos do mundo, agradecemos pela preferência e confiança no nosso trabalho. Que no próximo ano, possamos dar continuidade e aumentar ainda mais nossa parceria. Desejamos boas festas, Feliz Natal e um próspero ano novo! Legenda Adriana Zanotto